Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe para compartilhar com vocês mais uma ideia usando as sacolinhas plásticas. Hoje eu trouxe esse porta-garrafa para a gente fazer. Ele é ótimo pessoal para levar em passeios, caminhadas, levar para a academia e é bem fácil de fazer. Eu vou começar aqui. Fiz três correntinhas, aí eu fecho o anelzinho. Vou fazer duas correntinhas e vou fazer ponto alto. Fiz três correntinhas. Fiz três correntinhas. Chegou aqui, eu fecho com ponto baixíssimo. Aqui eu faço duas correntinhas e vou fazer dois pontos altos em cada ponto de base. Fiz três correntinhas. Chegou aqui, eu fecho com ponto baixíssimo. Faço mais duas correntinhas. Agora eu vou fazer dois com aumento e um sem aumento. Acabou aqui. Fiz três correntinhas. 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 Faço mais duas correntinhas. Fiz três correntinhas. Fiz três correntinhas. Fiz três correntinhas. Um com aumento e um sem aumento. Um com aumento. Pronto, pessoal, aí, aqui, mede o fundo da garrafa pra ver se tá no tamanho que... É a garrafa, a sua garrafa, e agora, eu vou subir aqui, duas correntinhas, aí, eu vou pular dois pontos altos. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos. Pronto, pessoal, chegou aqui, eu faço duas correntinhas. Aí, eu venho aqui, nessa segunda correntinha, e fecho com um ponto baixíssimo. E já começou a subir, ó. Agora, eu faço mais duas correntinhas. Três correntinhas. Três correntinhas. Aí, vem aqui, nesse próximo. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Três correntinhas. Pronto, chegou aqui, faço mais, faço duas correntinhas. Vem aqui na segunda correntinha e fecha com ponto baixíssimo. E assim segue, pessoal, até chegar nessa altura aqui. Pronto, eu finalizei aqui. Agora, eu vou fazer duas carreiras com ponto alto. Pronto, eu vou fazer duas carreiras com ponto alto. Pronto, eu fiz essa primeira carreira aqui de ponto alto. Pronto, vou fechar aqui. Agora, eu vou fazer mais uma carreira com ponto alto pra gente fazer a alça. Pronto, eu vou fazer duas carreiras com ponto alto. Eu vou fazer duas carreiras com ponto alto. Pronto, eu vou fazer duas carreiras com ponto alto. Pronto, eu vou fazer duas carreiras com ponto alto. Pronto, eu vou fazer duas carreiras com ponto alto. Pronto, eu vou fazer duas carreiras com ponto alto. Pronto, eu vou fazer duas carreiras com ponto alto. Pronto, eu vou fazer duas carreiras com ponto alto. Pronto, eu vou fazer duas carreiras com ponto alto. Pronto, eu vou fazer duas carreiras com ponto alto. Pronto, eu vou fazer duas carreiras com ponto alto. Pronto, eu vou fazer duas carreiras com ponto alto. Pronto, eu vou fazer duas carreiras com ponto alto. Agora eu vou fazer... Ah, isso aqui. Aqui eu vou fazer quatro pontos baixos. Aqui eu vou fazer quatro pontos baixos. Aí eu faço uma correntinha, viro. E vou fazendo ponto baixo. Faço uma correntinha, viro. E vai ficando assim, ó. E vai ficando assim. E vai ficando assim. Pronto, pessoal. Finalizei aqui a alça. E vai ficando assim. E vai ficando assim. E vai ficando assim. Pronto. Finalizei aqui a alça. Corto aqui. Pronto, pessoal. E esse foi o resultado. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.